O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poluei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com a honjura de dias E lhe mostrarei a minha salvação 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 Obrigado.